O secretário da Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, confirmou sete casos da variante Delta da Covid-19. De acordo com o secretário de Saúde, Fernando Máximo, os casos foram confirmados em seis municípios do estado de Rondônia. Os dados pacientes não foram revelados pela Secretaria de Estado de Saúde, a CESAL. Infelizmente, a notícia que não queríamos dar acaba de se confirmar. Há sete casos positivos da variante Delta no estado de Rondônia em seis municípios diferentes. Isso apenas reforça a necessidade de continuarmos vacinando. Quem tomou a primeira dose o mais breve possível, procura um posto de vacinação para tomar a segunda dose. Só dessa forma, com duas doses, garante-se a imunidade contra a variante Delta. E lembrando que essa variante tem um poder de transmissibilidade muito maior do que as demais. Por isso, nós devemos continuar seguindo todas as regras sanitárias para evitar uma disseminação dessa variante no estado de Rondônia, que, obviamente, aumenta o número de casos, o número de internações e pode levar a um maior número de óbitos. Tudo o que nós não queremos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Estudos apontam que a variante é muito mais transmissível e tem maior probabilidade de atacar o sistema imunológico responsável pelas defesas do nosso organismo. Após a confirmação dos casos da variante, o secretário estadual de Saúde, através das redes sociais, informou que barreiras sanitárias seriam implantadas em Rondônia para tentar evitar a entrada da variante Delta do coronavírus. A medida foi anunciada no dia 19 de agosto. Em Porto Velho, a ação foi suspensa no aeroporto e durou cerca de meia hora. Em Vilhena, o governo de Rondônia também instalou barreiras sanitárias, mas não divulgou o tempo de duração da ação e a quantidade de testes realizados.